Olá, amigos do canal, tudo bem? Então, como vocês estão vendo, eu estou com o livro aqui Encantos e Cores da Fazenda, que é esse livro aqui, que foi um pedido da Larissa Kemp. Ela me pediu que eu fizesse um colorido nesse livro aqui. Como ela tem um livro, ela gostaria que eu estivesse fazendo alguma coisa, colorindo alguma coisa aqui nesse livro. Bom, eu hoje vou fazer uma técnica aqui que eu nunca fiz. Já muita gente, a Gina Pafiadashi, quando a Estabilo lançou algumas canetas, ela fez um vídeo mostrando que todas as canetas podiam fazer, inclusive essa técnica que eu vou fazer aqui. Outras pessoas também já fizeram essa técnica. Eu nunca tinha experimentado, nunca tinha testado fazer essa técnica e vou fazer aqui, né? Porque foi me pedido que eu fizesse alguma coisa, né? Algum colorido aqui, eu vou testar, vou fazer aqui com vocês, né? Vou estar fazendo... Escolhi essa página aqui, que tem várias folhas e frutinhas, né? Abóboras soltas aqui na página, né? Imagens pequenas para ficar mais rápido, para mim não fazer uma imagem muito grande, ficar muito demorado para vocês. Então, consiste na técnica de pontilhado, que vocês já devem ter ouvido falar. A Lindinalva também, esses dias atrás, postou no grupo Entre Cores e Amores, uma imagem, né? Que ela também fez com pontilhado. E muita gente usa essa técnica para colorir, acha que essa técnica é uma técnica rápida, né? Então, isso vai de gosto também, né? Cada um tem um gosto, né? Uma maneira de ver as coisas, né? Então, eu vou passar para vocês, né? Eu vou estar colocando nessas frutinhas aqui, que essas frutinhas, vocês podem vê-las como uma cereja, como uma blueberry ou uma outra frutinha qualquer. Pode ser vermelha, pode ser rosa, pode ser azul, pode ser roxa, né? Eu escolhi esses dois tons aqui, escolhi essa diferente dessa aqui. Essa aqui é uma caneta da Faber-Castell, mas é muito, 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 muito antiga mesmo. E escolhi essa outra aqui, que é de uma embalagem, que a gente compra naquela casa de chinês, que vem numa embalagem plástica, elas todas espetadinhas ali dentro, vem 12 canetas. Porque a minha, dessas daqui, não tem uma cor que contraste uma com a outra, eu precisava disso. Então, essas frutinhas, eu vou estar utilizando essas duas, eu vou estar começando com a cor mais escura, mas também pode começar com a mais clara. Eu vou estar, deixa eu ver, eu vou fazer, vou fazer essa aqui, que são mais. Eu vou começar aqui de baixo, ó, é só dando pontinhos, não sei se tá dando pra vocês verem, tá? Não tô com a mão na frente, não, né? É só dando pontinhos, ó, cobrindo o desenho com pontinho, com pontilismo, né? Vocês já conhecem essa técnica, não é uma técnica nova. Muita gente já postou vídeo aí, fazendo essa técnica e tudo mais, né? Eu já vou fazer em todas aqui, é só ir você batendo a caneta, né? No lápis já fica mais difícil fazer isso, né? É mais fácil você fazer com a canetinha. Agora eu vou estar usando a mais clara. Bem mais clarinha aqui. E essa clarinha também você pode entrar aqui, é onde você já fez, não em tudo, gente, mas só em alguns pontos vocês podem entrar. O resto aqui, né, gente, já ia parar. E assim, a gente vai fazendo os pontinhos e aonde a gente acha que não ficou satisfeito, a gente volta lá, faz mais os pontinhos pra completar o desenho, tá? Assim, eu tô deixando um ponto aqui de luz, tá? A parte que eu deixei em branco é como eu tô deixando um ponto de luz. Vou fazer aqui nessa aqui de novo, ó, nessa aqui de cima. Vou tá deixando ali o ponto de luz, vou tá começando pela cor mais clara. Vou tá fazendo o contrário, porque tanto faz você fazer do claro pro escuro, do escuro pro claro. Aqui eu acabei colocando menos ponto de luz, né? O ponto de luz, na verdade, ele nem era embaixo, era em cima, mas tudo bem. Vou deixar o ponto de luz aqui, ó, na parte de cima, tá? E a gente vai misturando uma cor na outra, ó. Vou deixar o ponto de luz ali. Ó. E vai ficar assim, colorido, porém não totalmente coberto. Que vai ficar uns pontinhos brancos. Eu vou passar agora pra abóbora. Vou colorir essa abóbora aqui. Eu vou tá começando com essa cor aqui, esse da... Compacto. O sentido que vocês vão tá dando aqui aos pontinhos, assim... Então, não importa, não importa que os pontinhos fiquem todos lá preenchendo o seu colorido. Você volta lá, ó. Numa coisa pequenininha, igual eu fiz ali aquela frutinha. Pra mim, ela tá como uma blueberry... É... Não dá pra gente ver muito, porque ela é muito pequenininha, né? Não dá muito efeito na pequenininha, não. Vocês vão ver um pouco mais de efeito aqui, porque eu estou fazendo uma abóbora, né? Então, é uma... Um objeto maior, né? Então, é só isso, gente. É só ir preenchendo. Achou que tem algum espacinho ali que devia colocar mais uma pintinha? Vai lá, coloca. Achou que já tá satisfeito assim? Que não quer tão preenchido, né? Não tem importância se você for lá e... Vou colocar mais um e colocar um em cima do outro. Não tem problema. Se você quer colocar umas saltadas aqui, porque eu vou entrar com outra cor... Coloca uma saltada. Não quiser, também... Vai de gosto. Vou passar pra próxima, que é essa aqui, uma bem escura da... Compacto. E vou estar... Ó... Seguindo daqui, da onde eu já... Ela é escura, mas na verdade, na hora que você... Vai fazer o espontilhado, ela tá mais clara, tá? É... Não me pergunte. É assim mesmo. Então, eu tô fazendo um degradê aqui nessa boba. Tô entrando um pouco aonde... Aqui no comecinho aonde eu já havia feito, pra misturar aqui o... O efeito, tá? Não vai ficar um efeito cortado, porque eu estou entrando uma cor dentro da outra. E estou seguindo aqui esse... Esses pontinhos... Essa aqui já não... Não vai aparecer tanto, porque ela tá mais clarinha, né? Vou subir aqui um pouquinho... Dar umas falhadinhas aqui... Pra entrar outra... Subir mais um pouquinho aqui dos lados... E vou passar pra uma outra aqui, que é essa daqui... Que essa é aquela mesma que eu falei, daquela embalagem do xinguilinho... Um pouquinho mais escura do que aquela outra que eu estava utilizando antes... Um pouquinho mais escura do que aquela outra que eu estava utilizando antes... Deixa eu pegar uma canetinha aqui... Que eu não peguei... Vou estar utilizando essa pra fazer aqui, ó... Não vou fazer com pontilismo, não... O cabinho... Ó... Eu vou estar fazendo de marrom... Podia fazer pontilismo, podia... Logicamente que poderia... Mas vou estar fazendo de marrom... E vou dar... Uns pontinhos aqui... Bem de leve... Que em volta dessa... Como podia estar pintando também o cabinho de... De verde... Ó... Dar mais uma misturada... Não gostou? Não coloca verde... Não precisa colocar... O verde... Tá? É... O que que eu vou fazer agora, gente? Eu agora vou passar pra uma folha... Vou colorir... Né? Uma folha aqui... Deixa eu ver... Vou usar... Pra fazer essa folha... Então, o que que eu vou estar fazendo? Vou estar pegando esse mais escuro... E vou estar pontilhando... E essa caneta aqui... Ela tem uma ponta menor... Tem umas que tem uma ponta maior... Outras tem uma ponta... Umas fazem um pontinho... Essa faz um pontinho bem miudinho... Aquela outra que eu falei... Que eu comprei no xinguilim... Ela já faz uns pontinhos... Maiores... Ela já não é um pontilhado muito pequitinho... Se vocês não querem misturar os pontilhados... Querem fazê-las todas... Com os pontilhados do mesmo tamanho... Procure usar marca igual... Ou pontas iguais... Pra fazer o seu pontilhado... Tá? E vou partir agora... Pra uma outra que é essa aqui... Um pouquinho mais claro... Que não se vai ver muita diferença... Tentar segurar aqui... Pra não... Balançar muito... A folha... Porque como tá aqui do lado... A folha tá meio alta... Ó... Seguindo aqui... Vocês vão ver... Tem uma diferençazinha... Mas é bem... Bem singela... Vou entrar um pouquinho ali na outra... Pra ficar mais uniforme... E vou vir com a mais clara... Com essa aqui... Que eu usei ali em cima... Que eu falei... Que tem a ponta um pouco maior... Tem umas bolotas... Um pouco maiores, gente... E vou tá fazendo a pontinha clarinha... A gente também pode fazer a pontinha mais escura... Ó... E vou tá entrando... Aqui dentro dessa... Folha aqui... Não gostei desses brancos que apareceu aqui... Vamos cobrir mais um pouco... É... É... Vou tá partindo... Pra essa outra folha aqui... Tá... Vou tá... Cobrindo ela... E... Vou fazer com essa aqui... Pra ver se tem alguma diferença no verde... Vou variar aqui os tons de marcas de caneta... Pra ver se elas não ficam iguais... Enquanto lá eu usei três tons de... De caneta... Aqui, gente... Eu vou tá usando só dois tons, tá? Ali eu fiz um degradê com três... Aqui eu vou tá fazendo um degradê só com dois... Vocês podem fazer todas de uma cor só... Deixa eu ver aqui se eu... Fizer o meio aqui... Fizer uma coisa aqui diferente nessa... Eu não havia pensado... Né? E agora eu vou vir com a mesma... Mais clara... E vou tá cobrindo o restante aqui... Ah, mas eu não gostei... Ficou muito aberto... Vamos lá... Então vamos colocar mais uns pingos... Ficou muito... Muito ponto de luz branca... Vamos preencher... Ah, gostei assim... Deixa assim... Ah, mas eu não gostei... Não tem problema... A gente volta... Salpica mais uns pontinhos... Pra fechar... Deixar mais fechado... O nosso colorido... Mais coberto, né? E pronto... Ah, o que eu fiz aqui no meio... Quase não apareceu... Então vamos fazer mais... Pronto... Pronto... Tá? E agora nós vamos para... A maçã... Vou fazer essa aqui... Então... A maçã... Eu vou tá utilizando aqui... Esse laranja... Esse vermelho... E vou tá usando... Um tiquinho... Desse verde... Ela tem um... Coisinha aqui, ó... Vou tá fazendo de uma vez... Porque tem dois tipos de maçã, gente... Tem essa que não tem a folha... E tem essa que tem a folha... Eu vou tá fazendo... Nessa que tem a folha... Então... Vou também tá passando aqui... Um marrom... Vou passar aqui nesse cabinho também... Como eu poderia tá passando verde... E deixa eu fazer de uma vez... Essa folha aqui... Fazer só uma... Uma folha aqui... E o restinho... Eu vou tá usando... O verde... Claro... Com a outra caneta... Fica mais bonitinho os pontinhos... Que fica mais delicados... Bom... Então vamos aqui... Vamos fazer... A nossa... Maçã... Deixa eu colocar uns pontinhos bem... Um pouquinho aqui de verde... E... Vou passar... Pro amarelo... Que eu vou estar colocando em cima desse verde também... Vou deixar aqui ó... Desse lado aqui... Um ponto de luz... Onde eu não vou estar... Colorindo... Então... Tá pegando né... Então... E agora... Com o laranja... Eu posso começar de lá pra cá... Pode começar daqui... De cima pra baixo... De baixo pra cima... Não importa... Ah... Quero ir lá pro outro lado... Posso ir pro outro lado... Não importa... Como você vai fazer o pontilhado... O importante é cobrir... Todo o nosso desenho... Não precisa fazer... Nem aqui... Não precisa fazer... Todas as frutas... Da mesma cor... Com a mesma caneta... Igualzinha... Irmãs gêmeas... Não... A natureza tá bem... Versátil... Com... No mesmo pé... Tem frutas... De várias tonalidades... Vocês podem fazer a maçã... Toda verde... Tá... Então... Vai ficar assim... Olha... O nosso... Colorido... Então eu vou fazer em todas... Em todas elas... Tá... Colorir tudo... E... Aí vocês vão ver o resultado... Tá bom... É... Resolvi mostrar pra vocês... Aqui ó... Eu comecei... Eu testei aqui... Nessa mandala... Fiz essa mandala... Quer dizer... Fiz não... Tô fazendo... Né... Essa mandala... Então eu comecei... Do tom mais escuro... Aí que tem um tom intermediário... Né... Aqui um tom mais escuro... Aqui tem um tom... Intermediário... Aqui tem um tom mais claro... Eu fiz esse efeito aqui... Nessa mandala... Gostei... Do efeito... Achei legal... Vou terminar... Vou fazer tudo aqui... Né... Essas pétalas aqui... Tudo... Tudo... Eu vou fazer com... Essa técnica aqui... Preenchendo... Né... Que eu achei bem legal... Aí eu resolvi... Passar pra vocês... Falei... Vou passar... Né... Pra... Pras... Pras meninas aí... Inclusive... O colorido... Que a Larissa... Quem me pediu... Vou fazer assim... Que de repente... Ela gosta... Porque... Hoje... Quem não tem canetinha... Todo mundo tem canetinha... Muitas vezes... A gente não sabe... O que fazer com a canetinha... Que muitas vezes... Você vai usar a canetinha... Ela vaza... Pro outro lado... Inclusive... Eu vou até mostrar... Pra vocês aqui... Do outro lado... Esse papel... É um papel... Bem semelhante... Com um dos livros da Johanna... Deixa eu tirar o vidro aqui... E mostrar pra vocês... A parte que eu fiz... Olha... Não apareceu nada... Um... Tá vendo? Eu fiz o colorido... Aqui... E aqui... Onde eu fiz... Não apareceu... Absolutamente nada... Mas também... Essa é uma caneta antiga... Ela já evaporou um pouco... Ela não tá mais saindo... Quando a caneta... Com água... Às vezes ela tem... Tá muito molhada... Sai muita tinta... Molha o papel... E vaza pro outro lado... Quando é a caneta... A base de álcool... A mesma coisa... Enquanto o álcool... Não evapora bastante... Ela dispensa... Muita tinta... E vaza pro papel... Né? Como esse papel aqui... Não é um papel... Muito fininho... É um papel... Mais ou menos... Né? Semelhante... A os da Johanna... Que não é um papel... É... Aquele... De impressora... A quatro... Aquele vaza mais... Né? Mas esse aqui... É aquele papel de impressora... Gente... Essa aqui... É aquele papel de impressora... E aqui também... Ó... Vazou bem pouquinho... Vazou... Se vocês verem aqui... Ó... Vazou... Mas bem pouquinho... Mas aqui é... Aquele papel fino... Aquele papel de impressora... Vazou... Né? Então... Eu já acreditava... Que vazava... E achei que ia vazar... Até mais... Do que vazou... E aqui não vazou nada... Tá? Então... Vocês testem... Também... Né? Ou façam... O... Colorido... Num desenho... Que vocês não se importam... De perder do outro lado... Ou que não tenha... Nenhum... Desenho do outro lado... E sempre protegendo... Com... Alguma coisa... Pra não estragar... O seu colorido... Da outra página... Certo, gente? Mais uma vez... Agradeço... Por vocês estarem aqui... Assistindo... Espero que tenham gostado... Beijos... E fique com Deus... Meus amores... Até a próxima... Tchau... Tchau... Tchau...